Cozinha Campeã, oferecimento, saudale, o sabor de fazer bem feito, tempero em pó pirata, tem no BH, vai com tudo. Muito boa tarde, está começando mais um Cozinha Campeã aqui na Vã de Minas, estão bom? Bom, amanhã, dia 12 de outubro, é o dia das crianças, apesar de ele ser uma criança, um adolescente, mas é um problema especial que eu trouxe um menino que está crescendo bastante, que pode notar o nome dele aí, e veio junto com seu pai, que é o Isaac e o Wagner, você está joia? Bem, graças a Deus. Tudo bem, Wagner? Boa tarde, claro. Está no Coimbra agora? Estou. Aproveitando a estrutura, hoje o Coimbra está no cenário de Minas aí, evoluindo a cada dia, crescendo. Hoje a gente está muito próximo ali de ser o quarto maior de Minas ali, uma evolução muito grande. Está crescendo muito o clube, nossa, coisa boa. A gente fez uma campanha muito boa com o Sub-20 lá na Copinha, com os vice-campeões no Campeonato Mineiro ano passado, e tanto o nosso Sub-15, onde eu estou hoje, e o Sub-17, está uma campanha muito boa no Campeonato Mineiro, evoluindo a cada dia. Parabéns. Vamos contar a história do Isaac, mas também do pai dele, que é ex-atleta, continua trabalhando firme e forte no futebol, junto com o seu filhão e com outros atletas também. Mas, eles falam assim, claro, a gente gosta muito de tropeiro. Mas quando eu fiz tropeiro tem pouco tempo, eu falei, não, quer dizer, vou fazer um negócio de feijão, vou fazer uma farofa de feijão. Mas para acompanhar um filé mignon suíno com mostarda, que está sendo forno já da Saldália, com a marca Mineirinha. Onde você vai fazer uma farofinha, né, Lógico? Maravilhoso. Poxa, que isso? Eu cozei campanha, vou começar colocando o bacon aqui, enquanto eu vou fritar, vamos começar falando do Wagner, que já foi atleta. Wagner, me conta um treino, quais clubes, para quem a gente conhece, para quem a gente conhece, você já jogou aqui no Brasil, conta a gente. Eu fiz dez anos de base no Atlético Primeiro, eu joguei de 92 a 2002, só que eu não me profissionalizei aqui no Atlético. Fiz minha base aqui e segui minha carreira, profissionalizei lá em Curitiba com o Antônio Lopes, que é umas pessoas renomadas no meu Brasil. Sim. Foi quem me revelou para o futebol e eu fiquei no Curitiba durante praticamente seis anos. No Curitiba eu fui para o Botafogo, o Botafogo no Rio tem umas histórias boas no Rio. O treinador era o Kuka e o Kuka, como ele era meu treinador no Curitiba, ele me levou para o Botafogo. Depois eu segui para o Nordeste, onde eu joguei três anos no Náutico e três anos no Santa Cruz. Foram os times que eu joguei por mais tempo. Minha carreira ficou mais pelo Nordeste, onde eu tenho a minha carreira, assim, eu considero como brilhante. Porque eu fui campeão muitas vezes com Santa Cruz, fui campeão com a questão de estar sempre chegando com o Náutico em bolso de campeonatos e fiz minha carreira seguindo lá no Nordeste. O Isaac já conseguiu te assistir ou não? O Isaac conseguiu me assistir até uns cinco anos. Eu aposentei em 2014. Então o Isaac, uns cinco anos. Ele ainda aproveitou um pouquinho deste ar e eu acho que acendeu essa chama para ele. Eu queria perguntar para ele agora, Isaac, quanto surgiu seu amor, você gosta de fazer esporte, mas como surgiu o amor pelo futebol? Foi vendo seu pai? Está no sangue mesmo? Conta para a gente. Eu praticamente já nasci dentro do campo, dentro do vestiário, né? Eu nasci em 2009, quando meu pai jogava ainda no Náutico. Depois ele ainda passou pelo Bahia, moramos na Bahia, moramos lá no Pará, depois voltamos para Recife. Eu sou pernambucano. Ah, esse não é mineiro não, né? Não, eu sou recifense. Tá com sangue mineiro. Sangue mineiro. Meu pai e minha mãe mineiro. Você tem que contar que sim, uai. A mistura é boa, uai. Uai, demais da conta. Bom demais. Mas só o sangue mesmo pernambucano, sotaque de mineiro, tudo de mineiro. Família toda mineira. Só que a questão do futebol sempre teve inserido dentro de mim. Sempre foi brinca, brinca de bola. Televisão, futebol. Lazeio e pucama. Tudo é bola. Eu ia para dentro do vestiário, às vezes com segurança, quase sempre, com segurança. Ia na beirada do campo, entrava, tenho foto pequenininha, entrando em campo junto com meu pai. Aí, é um orgulho falar que eu aproveitei esse início de carreira do meu pai e hoje ele consegue me acompanhar. E agora eu quero saber, porque pai já dá bronca, eu sou mãe, eu sei que pai tem que puxar a orelha, tem que corrigir, tem que ensinar, também tem que ser aquela base psicológica também, de que perde uma frustração. Como que é essa... Como que você consegue aí conciliar essa parte de ser pai, mas também de estar ali nessa parte profissional mesmo com o Isaac? Hoje na área do esporte, a parte mental é muito importante, né? Você trabalha o corpo, trabalha a tática, a técnica, mas a parte mental, ela é de fundamental importância. Chega antes do jogo, depois do jogo, conversar sobre os melhores momentos, a gente sempre pega, edita, conversa onde errou, onde acertou, onde poderia ser melhor. Mas tem as questões extras também. Eu, por ter vivido mais um pouquinho, eu já vi excelentes atletas não conseguirem chegar a galgar da profissão por causa de uma escolha, ou por se perder no caminho. E hoje a minha parte com ele é isso, colocar ele dentro de um caminho, não de falar que ele não existe ou não. Resiliência, foco também, né? Mostrar realmente que é através da resiliência que a gente consegue chegar num grande objetivo, que é ser profissional. E não é só jogar bola, né? É um conjunto também, né? E eu vejo que é um orgulho falar que esse pai também é meu melhor amigo. Eu tenho dentro de casa um exemplo, que uma curiosidade é que meu pai era zagueiro, eu sou zagueiro, e onde ele consegue me ajudar muito. Isso é muito bom, porque é uma posição que ele jogou, então ele tem as maldades, o toque também. E hoje o Coimbra oferece uma estrutura muito boa pra gente, nossos treinos serem todos gravados, nossos jogos serem todos gravados, que facilita muito a evolução. Nosso analista de desempenho, sempre que a gente pede, ele já envia pra gente o jogo. Aí o que eu faço? Eu tenho uma parceria muito boa com os caras do Coimbra, de eles reconhecerem também o meu pai, a influência que ele tem, o poder que ele pode fazer com a minha evolução. Pois é, que libera o seu pai um pouquinho pra gente dar uns copinhos pra gente também. Aí eles mandam pra mim, eu assisto em casa, tem vezes que a gente fica uma hora, duas horas assistindo os jogos, ajustando, às vezes eu até acerto e falo assim, não, mas dá pra ser melhor, dá pra ser melhor. O futebol a gente define em detalhes, e ele me ajuda nesses pequenos detalhes. Que legal, isso é muito importante, né gente? Nós temos um momento que o programa, sentindo o cheirinho do bacon. Maravilhoso. Cheio de bacon, cheio de bacon da manteiga, é um trem bom demais. Ó, que é um momento, tá doida? Eu queria saber um momento, ó, o trem tá pitando a carne, ó. Um momento, tá doida, vocês? Ou o que aconteceu com você, Wagner, ou o Isaac, como é um trem bom pra gente? Olha, na minha parte, tá doida? É muito doida, tem muita história, claro. Imagina. Mas dá pra contar, escolher uma pra gente aí. Eu vou escolher uma que é assim, né, eu posso me considerar que foi, eu sou um dos únicos atletas que fiz um striptease lá no Maracanã, pra 40 mil pessoas ou mais, mas não foi não, foi um lance ilusitado de jogo, porque meu short rasgou, e eu precisei trocar o short. Entendi. Só que aí eu fui lá rapidinho, correndo, troquei o short e voltei pro campo. Eu já tinha amarelo, aí o juiz falou, você não pode voltar pro campo sem, e me expulsou. Todo mundo achou que ele me expulsou, porque eu troquei o short, mas na verdade, eu fui expulso porque eu voltei pro campo. Não, peraí, como é que você ia jogar com o short rasgado? O short rasgado, não tinha como, aí eu fui lá pedir o massagista, troca o meu short, tá todo rasgado, tava todo dispensado, como se diz pra vai. Aí fui lá, no vestiário não, porque eu fui só na beirinha do campo assim, mas eu tava de bermuda térmica, tava bonitinho, mas fui expulso por causa disso. Não, muito injusto, mas o homem tá doida. Fica quase pelado no meio do baracanã. Se der um Google aí, vocês vão achar essa história. Eu sei, já vou pesquisar com certeza. Você já tem algum momento da sua vida? Eu acho que é um momento bacana que muita pouca gente tem. Por quê? Tem, ele, ele tá envolvido na história porque lá em Recife a gente foi, vinha um repórter fazer um programa, uma entrevista e o atleta fazia o papel contrário que você tá fazendo aqui pra gente hoje. O atleta cozinhava pro repórter. Aí, fica o bonitão, fez? Sanduíche, não, eu fiz na chapa, misterioso. Mistuquíssimo. Ele foi sábio porque ele foi o que não erra. Você foi na zona de conforto. Aí, o que acontece? Aí, nesse dia, o que acontece? Eu apareci no programa, falo assim, que menino bonito e tal, vamos, vamos, dá o microfone na mão dele. Aí, eu peguei o microfone e comecei, o sapo não lavo, comecei a cantar no microfone. Eu era pequenininho, cinco, seis. Ah, não, é tudo com criança que eu tinha. Aí, aí eu pego hoje, aí eu falo assim, já apareceu na televisão? Eu falei, já, ainda bem que eu tô aparecendo aqui hoje, vai dar pra melhorar a minha imagem. Hoje é uma coisa mais profissional, né? É, vai dar pra melhorar a minha imagem, que apareceu na televisão só cantando sapo no lavo pé. Nossa, o meio do Isaac comentou, mas era só um sapo no lavo pé. Gostei, eu não fiz um momento a doida também, tá perfeito. E olha pra começar, um momento a doida, viu? É, calma. Você vai ter muito comentador pra contar pra gente ainda. Ó, é muito diferente do tropeiro, tá? É realmente uma farofinha de feijão. Mas é bom demais, tá? Colocar agora, eu coloquei couve, cheiro verde, com a nossa farinha, em vez de colocar farinha de antioca, eu vou colocar pancú. Que é a farinha mais crocante. Que eu acho mais saborosa. Você já comeu? Já. Fica bom demais, né? E o negócio é o seguinte, deixa eu te falar, eu amo cozinhar, ó, Clara. É mesmo? Olha. Pra falar a verdade, eu gosto muito de comer, né? Aí você ia comer bem, você aprendeu a cozinhar. Pronto. Aí, o que minha mãe fazia? Tem que lavar as vasilhas. Eu falei, ah, então eu vou aprender a cozinhar, lavar as vasilhas, faz tudo, né? É, você pode falar assim, eu cozinho, mas a outra pessoa lava as vasilhas. Você pode fazer, a parceria é boa. Mas o Isaac cozinha bem, a mãe ensinou muito bem. A avó dele, maravilhosa. É mesmo? Cozinha muito bem. E o negócio lá é, pá, tipo assim, tirar o divo. Então o padrão do cesto está alto, então. Eu vou ter que caprichar. Hoje eu vou com rápido intervalinho. Rápido, na avó tem pingue frita, que é o nosso bate-bola. Fictício, eu vou bater bola com vocês, porque eu sou buida, né? E depois, nós temos o Edmina, que é uma figura, você não é mineiro não, mas você também está aqui muito tempo, né? Eu vou ver se eu sou mineiro ou não, viu? Deixa eu comer. Viu? Eu vou rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta com esse especial dia das crianças, com esse adolescente aqui, ó. Daqui a pouco eu não vou ver o nome dele, tá, gente? Sai de novo. E aí E aí E aí E aí Como estreia de arrepiar, o reality show tempero de Minas Sinax está a todo vapor. O fogo está cada vez mais alto e as batatas já estão assando. Quem serão os próximos eliminados? E ó, já posso te dar um spoiler? No segundo episódio teremos duas duplas eliminadas e é isso mesmo. Mas ó, aguenta o coração e não perca a chance de torcer pelos seus participantes favoritos e ver quem vai sair vitorioso dessa competição acirrada. E não se esqueça, o tempero de Minas Sinax está refleto de surpresas, emoções e, claro, receitas deliciosas que vão deixar você com água na boca. Fique ligado e junte a nós nessa jornada gastronômica única, onde o sabor e a tradição se encontram em cada prato. Então já sabe, né? Todas as terças, às duas da tarde, você encontra o mercado com sabor e emoção aqui na Tala da Band. Até lá! Um oferecimento, Senac, uma instituição do Sistema Fê Comércio MG. Estamos de volta com o Cusê Campeão aqui na Band de Minas. E hoje recebendo essa dupla aqui, pai e filho, no especial dia das crianças, que amanhã, o Luiz Aca já é adolescente, 15 anos, mas trazer a base aqui é muito importante, porque vocês são o futuro do futebol, né? E essa base familiar, você já foi um atleta? Um trabalho que você faz hoje, também trazer os outros. Eu falei, vou trazer o pai e filho, porque isso é muito legal de mostrar como é importante essa base familiar. Eu vejo muitos dos atletas que vêm aqui, veio a mãe do Paulinho, falou sobre isso, entre outros. E é muito legal. Ó, farol fininho de feijão já tá aqui. Já tirei aqui, gente, assim, né? Gente, filézinho suindo a saudade, assim, não precisava nem cortar com faca, desmanchando. A única coisa que eu dou a dica pra vocês é passar bastante mostarda, porque eu fiz ela na mostarda. Na mostardazinha ali, ó, piquei. Mais nada. Maravilhoso. Pra começar, nós temos um quadro do programa, que chama Pinho Frito. É aquele termo culinário de ficar pingando a carninha ali, ela vai selando, tá gostosa. É um bate-bola com os dois aqui, jogam bola, pra ficar fácil. Preparados? Pronto. Morar em Minas Gerais ou em Pernambuco? Minas Gerais. Pernambuco. É mesmo? Ó. Praia, né? Praia, né? Como é que a gente tem bar, tá? Ó. Comida mineira ou nordestina? Mineira. Mineira. Ai, Isaac, essa aí se fala uma sonha, que é brincadeira. Defesa sólida ou ataque eficiente? Ataque eficiente. Defesa sólida, só pra ser contrário aí. Ó, é TV. Nossa TV. Filho é isso, né? Filho é isso. Eu tenho uma adolescente de casa de 5 anos. Libertadores ou Campeonato Brasileiro? Libertadores. Libertadores. É isso. Zagueiro rápido ou zagueiro forte? Zagueiro rápido, zagueiro forte. Você dá uma troncada ali. Forte é importante também. Os dois são importantes, né? Uma junção. Tem o rápido e o forte aqui. Coisa boa. Wagner, jogar futebol ou trabalhar no desenvolvimento técnico? Olha, eu amo minha profissão de bacharel de Educação Física e eu amo desenvolver pessoas. Então, eu fico com a parte que eu estou hoje, que é desenvolvimento de atletas e trabalhar nessa área. Legal. Isaac, seu maior sonho hoje no futebol? Você fala assim, eu quero alcançar isso daqui a 5 anos, 3 anos, 10 anos, o que seja. Seu maior sonho hoje? Eu vejo que meu maior sonho, além do futebol, na vida, é de viver os planos de Deus. Eu não sei onde Deus tem preparado pra mim, não sei qual o caminho que Ele vai me colocar, mas eu tenho a convicção que eu estou trabalhando muito firme, trabalhando muito forte, em plena evolução, independente da oportunidade que aparecer, eu estar pronto pra ela. Independente se ela for lá no Real Madrid ou se ela for num clube de segunda divisão, eu vou estar pronto pra oportunidade. E sei que cada dia eu estou trabalhando, que cada dia eu estou evoluindo, com a ajuda dos meus pais, com a ajuda das pessoas que estão em volta de mim. Gente, o que é isso, Brásio? Você está uma madura que muito atleta aí, viu? Você está educando bem, você está exposto, parabéns. É isso aí, quando a gente põe Deus no caminho, são outros quinhentos. Não, mas aí você falou, poxa, que bonito, você está certíssimo. Nós temos um outro momento do programa que chama, é de Minas ou não é? O Isaac já é mineiro de coração, já o Wagner é mineiro de verdade. E vou mostrar umas imagens aqui, vocês vão ver ele falar assim, claro, é de Minas, ah, não é não. Quero ver se estão passados de ano. Preparados? Pronto. Então vamos lá. Esse prato aqui, gente, bom de rolo, é de Minas ou não é? Não. Esse aí eu conheço. Esse aqui é comida do Recife, penambucano, é uma comida boa demais da conta, é diferente do rocombole que nós temos aqui. Mas o que acontece, o bolo de rolo de doce de leite, quando junta o de lá com o doce de leite daqui, aí... É, porque o bolo de rolo fininho só você dá para fazer. É diferente. Mas o nosso doce de leite é o melhor, então quando juntou os dois, aí deu match. Esse lugar aqui, esse palácio aqui, é em Minas ou não é? Minas. Se você falou, acredita aí. É Minas, é o Paulo Zazaça aqui em BH. É isso aí. Qualquer hora eu levo ele lá. É isso aí. Ó, esse prato aqui, feijoada, é de Minas ou não é? Muito de Minas. Muito de Minas. Acredito que não. Aí, eu estava vendo? O feijão tropeiro daqui, mas é do Rio de Janeiro, gente. Ah, não, mas aí eu estava fazendo só junção com um e outro, penambucano. Entendi como ver. Não, não, tudo certo. Mas a feijoada, eu sei que ela é bem carioquinha. Bem carioca. Mas a feijoada de Minas é melhor que a do Rio. É porque o nosso é um porquinho que eles não têm. É, ué. Porquinho é nosso. Nós temos algumas particularidades. É, eu concordo. Se eles pegarem o porquinho daqui e fazerem lá, pode ter que se fica bom. Mas o nosso porquinho. E aqui, gente? Esse lugar aqui é em Minas ou não é? Não. Não é o povo dessa freva aí, eu sei. Ah, em Recife. É, estou ligado. Marca do quilômetro zero. Justamente. Estrada de Pernambuco. Marca do zero lá em Recife é um lugar que toda pessoa que chega em Recife tem o prazer de ir. Uma pela vista, um mar. E tem várias paisagens. Não só de igreja, mas tem várias paisagens assim que vale a pena bater a foto lá. Que delícia. Nossa, eu tenho a perna boa, né? Pra lançar frevo. Ah, uma boa. Você tá doido? Hoje eu tenho na sua casa, joelho, aí pra frente e pra trás. Eu caio pra trás. Eu morei seis anos no estado. Então eu escutava lá. O dia inteiro. O dia inteiro. E essa comida aqui, um franguinho com quiabo, é de Minas ou não é? Muito dinheiro. É a melhor do mundo, né? É de Minas. Uai, gente. Eu ia te contar um caso. Pode contar. Ah, pra você ver. Eu falo que não. Mas é que tem a ver com minha sogra. Eu vinha pouco pra Minas. Eu vinha de dezembro passar férias. Aí, pô, eu passava as férias na casa da minha sogra. Lógico. Dona Maria José. Você é namorada ainda? É, namorada. Aí eu falei assim, ah, o que você gosta de comer? Eu falei, ah, o que é a minha, assim, tal. Comi 30 dias direto. Chegou uma hora que eu não fui pintar com a minha vaga. E ela não empolgou. Era só um pouquinho, gente. Era todo dia, não? Eu falei, já é um dia só, minha Jesus amarela. Nossa, pra galera que a gente ia dar. 30 dias eu falava, ó, Luan, me estou. Mas minha mãe usou isso aí. Eu tive a coragem de falar, minha mãe, não tô afim de comer abóbora hoje. Comer abóbora o mês inteiro. E meu pai me falava assim, Isaac, não fala que não gosta, não. Ela fez a semana toda pra aprender. É isso aí, tá pra dar valor, tá vendo? Ah, tu fala que você tá tão se diferenciado, gente. Ó, eu gosto de igual a parte boa do programa. Uh! Qual que é? O mesmo? Temos aqui uma farofinha de feijão. Tá bonito. É bem diferente do feijão tropeiro, tá? Mas tem um sabor único. Fiz uma farofinha panko. E a nossa... Nosso filezinho suíno da Saldálica, fiz na mostarda, assadinho, desmanchando. E a técnica é, primeiro uma hora do filezinho, tampa o papel alumínio. Deixa uma hora lá, vai cozinhar por dentro. Depois, mais meia hora, sempre com o alumínio. Porque vai ficar aquela carne ressecada. Ficar de porco, você tacar sempre com o alumínio, vai ficar seco o trem. Quando reclamar, é um longo seco, filé feio. Porque você tem que pôr pelo menos a primeira hora, e depois ele tira. Prende, já vou poder fazer. Ah, é legal, tá vendo? Vou montar o prato agora do Isaac. Esse futuro aqui, Messi, Cristiano Ronaldo, quem sabe? Eita, fé. Não, mas é o futuro Isaac. Você vai criar sua própria história. E pro Wagner também, vou montar aqui o filezinho suíno com a farofinha de feijão. Antes de me contar se eu fiz um gol ou não. Um, eu acho. Ou pro zagueiro também, uma defesa. Tirar um gol, isso não é? Tirar um gol. Tirar um gol é bonito. Mas a gente gosta de fazer gol também. Só um negócio com o C. Eu já vi muito o lance, gol é bonito. Mas tem hora que tem um zagueiro que tira cada gol na boca e você fala assim, isso é um gol, gente. Não é um? O zagueiro tem seu lugar. A gente comemora. Você tá doido, nossa senhora. Ainda mais aquele jogo ali, retrano, que ninguém consegue atacar, difícil demais. Você é bom demais. Ótimo. Então eu vou montar, ver se você me falar se eu faço uma defesa boa ou não, fechou? Fechou. Vou montar o prato aqui agora. Antes da parte boa do programa, eu quero te perguntar. Porque seu pai estudou, fez a faculdade dele. E seus estudos hoje? Tem que ter nota boa? Você puxa a orelha? Porque você é um garoto de 15 anos e tem que estudar, porque o futebol não é pra sempre. E como é que é essa questão aí de conciliar o esporte com a escola? Ele fica no meu pé. Pé em que ano? Tô no primeiro ano de ensino médio. Fique no ano de médio. A pé aperta. A gente tem que acelerar. O próprio clube, ele tem as regras de que caso o atleta não vá bem na escola, ele não pode jogar. Então o clube já faz essa parte que é bacana, mas nós em casa também não deixamos não. Até porque ele tem que visundar a segunda carreira dele, que é só do futebol. Mas tirando a educação física, qual que é a matéria que você gosta? Ah, eu sou da matemática das exatas. Que legal. A gente sempre fala assim, não filho, vem com a gente, faz nutrição. O papai já é pacharel, cassa um filho. Eu tenho vontade, eu tenho vontade de fazer uma, duas, até três faculdades. Porque eu tenho a visão de que quando um atleta que tem uma carreira muito curta termina a sua carreira, ele é só um ex-atleta. E aí você tendo essas faculdades, ou uma que seja, portas vão te abrir. Você vai dizer assim, ele é bom em nutrição, ele é bom em formação física. Então, enfim, vou precisar de tal pessoa, você pensa, seu nome vai ser dito. Isso é muito legal. O estudo, ele te abre com muitas portas. Com certeza. E outra, com o estudo, com o conhecimento, conhecimento é a única coisa que ninguém consegue tirar da gente. Então, um atleta, hoje não tem espaço mais pra atleta que não é inteligente. Então, quando um atleta é capacitado, quando um atleta tem estudo, por exemplo, eu tenho vontade de fazer uma faculdade de nutrição. A gente tem a ideia de fazer até uma faculdade juntas. Eu e ele, ele faz uma segunda faculdade, eu faz a faculdade de nutrição. Eu vou conseguir ter conhecimento suficiente pra entender o que vai ser bom pra mim em cada momento durante minha carreira. Aí, fazendo uma faculdade, por exemplo, de educação física, eu vou conseguir entender melhor sobre o meu corpo, sobre o esporte que eu faço e sobre o corpo humano no geral. Então, eu vou conseguir ter melhor desempenho na minha profissão através dos estudos. Nossa, você falou tudo. Estudo é tudo. Ninguém pede estudar mais um pouco. E agora, a parte boa, eu fiz um gol, dando gol na defesa, né? Eu ia fazer um gol, eu fui lá e consegui defender o gol. Por favor, provem. Enquanto eles estão comendo, gente, ó, lembrando, uma farofinha de feijão. Eu fiz com feijãozinho vermelho, aquele feijão de tropeiro mesmo. Tem uma cor vimbreira. E uma carninha de porco da Saldali, que é um filé de insuíno que desmancha na boca e tem que ser macio. É macio, tá errado. E, eu salivei. E dentro aí do nosso farofinho tem o bacon da Saldali também. E eu temperei, coloquei mais... A Saldali já vem temperado. Mas pra dar um tchan, eu coloquei um pouquinho de molho de alho e molho inglês em cima da carne também. Dá um... Como é que tá? Tá bom? Fiz da defesa? Ô, coisa complicada, né? Tirou em cima da Aline, deu contra-ataque, foi lá e fez o gol. No último lance do jogo. É mesmo? Precisamos fazer aquele gol pra poder passar pra próxima fase. Gostei. Isso tá, Aline. Não, tá maravilhoso. Maravilhoso. Ó, e nesse QR Code aqui, ó, tem todos os ingredientes. Pode preparar, a renda tá completa. Podem comer tudo, mas eu queria agradecer a vocês. A gente se agradece. Mandar um beijo pra Lelê. O Ano, nossos amigos, que são seus tios, seu cunhado, sua cunhada, um beijo pra sua esposa também. E dizer que assim, que Deus consiga você caminhar muito a mente a Deus, que Ele vai abrir muitas contas pra você. Amém. Com certeza. Amém. E o que tiver preparado pra você vai ser algo bom. Amém. Dependendo do que seja. Nós agradecemos o convite. Crianças estudem, crianças que participam do esporte, fazem atividade física. Que a gente realmente acredita no esporte como um meio de alamancar as pessoas. Então, esse é o conselho que a gente dá aí. Que Deus abençoe a todos. E somos muito honrados por você, pelo convite e por saborear uma comida tão gostosa assim. Pois é, boa. A gente te agradece. Volte sempre, viu? Depois eu faço um docinho pra você, já que vocês gostam do docinho também. Ótimo. Gente, ó, semana que vem tem mais um campeão, ou campeões aqui, ó, no Cozinha Campeão. Viu? Isaac, Wagner, duas gerações juntas aqui pra poder falar sobre futebol e falar sobre resiliência também. Então, foi muito bacana. Obrigada. Semana que vem eu conto com vocês. Duas da tarde, aqui na Bande Minas. Um beijo pra vocês, viu? Até mais. Pode contar. E aí, gente, aqui é o grão de plenária, tem de comer. Se você não fala. Tá bom mesmo? Cozinha Campeã. Oferecimento. Saudale. O sabor de fazer bem feito. Tempero em pó pirata. Tem no BH. Vai com tudo.